Oi pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Suzana Freitas. Tenho atualmente 20 anos, estou fazendo esse vídeo pra contar um pouco mais sobre a minha experiência com mastopexia e prótese de silicone. Minha cirurgia de mastopexia com prótese de silicone vai acontecer na terça-feira. Quando eu resolvi fazer a primeira vez a minha cirurgia, eu tinha 16 anos. Era insatisfeita com o meu peito, a intenção nunca foi que ele ficasse maior ou menor. A intenção era que ele não ficasse tão caído, sabe? E era algo que mexia muito comigo, porque eu tenho uma tendência já a ter uma pele um pouco mais flácida. A mastopexia, pra quem não conhece, é uma cirurgia de retirada de pele da mama, mas prótese mamária. Ela é indicada pra pessoas que já têm um pouquinho de mama e querem aumentar, querem dar formato. E a prótese vem com essa intenção, de dar um formato pro seu peito. Podendo ser um pouco maior, podendo ser um pouco menor. É sempre importante que você converse também com o seu médico, porque ele vai indicar sempre a melhor opção pra você. Dependendo do tamanho que eu fosse colocar na época, eu poderia só fazer a colocação da prótese. Porém, ia ficar grande demais. O meu peito, ele era um peito muito bonitinho, tipo, pra minha idade. Só que eu lembro que tinha algumas coisas que mexiam muito comigo. Por exemplo, tinham blusas que eu não queria colocar, tinham blusas que eu só queria colocar com sutiã. Teve uma época que eu, inclusive, dormia com sutiã, porque eu achei que isso ia fazer com que o meu peito ficasse um pouco mais no lugar. E pra uma menina de 16 anos, isso mexia muito comigo, mais do que o normal. E quando eu fui ficando mais velha, eu fui engordando um pouco mais. E fui engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo. E isso fez com que o meu peito ficasse cada vez mais caído. Eu não lembro de tirar muitas fotos na época, mas tem uma foto que eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, que eu tava na praia. Vou deixar essa foto aqui pra vocês, pra vocês verem mais ou menos como é que era o volume, como é que era, mais ou menos. Só que assim, gente, é muito fácil falar, se o meu peito já era bonito. Mas a foto tá com sutiã, que tá super prendendo aqui nas costas, pro peito ficar em pezinho. Com a mão, assim, que já dá uma levantada. Sabe? Inclusive, eu quero até falar disso com vocês, porque eu tirei uma foto do meu peito hoje em dia. E com o mesmo maior, eu tirei uma foto que eu tô segurando e repuxando um pouco mais. Pra vocês verem como é fácil a gente conseguir fazer essa manipulação das fotos. Hoje no Instagram, a gente realmente só mostra o que a gente quer mostrar. Eu não achei que eu iria me expor tanto assim nesse vídeo, mas eu acho extremamente necessário. Pra gente mostrar realmente como é que é o outro lado das coisas e o quanto algumas coisas mexem com a nossa autoestima. E nada é 100% que a gente mostra aqui na internet. Então assim, não tá bom mesmo. Vou deixar aqui uma foto pra vocês verem como é que tá atualmente. Ele tá exatamente assim. Então assim, tá muito grande, maior do que o normal. E essa questão do emagrece e engorda veio carregando junto comigo, veio junto comigo ao longo da minha vida toda. Fora que, quando eu fiz a minha mastopexia com prótese pela primeira vez, eu coloquei 380ml. Vou deixar também uma foto minha, tipo, pós-cirúrgica. Foi, acho que teve só dois meses só que eu tinha feito a cirurgia. O peito tava bem em pézinho, mas eu lembro que na época, mesmo assim, eu senti a necessidade de amarrar o biquíni um pouco mais forte. Pra ele ficar ainda mais seguro e eu senti que eu tô sendo sustentada, sabe? E eu acho que o meu maior erro naquela época foi ter colocado uma prótese grande. A gente achou que fosse ficar bom por conta da minha estrutura. Eu tenho 1,78m de altura, então a gente achou que fosse comportar e fosse ficar bom. Então a gente tem que ter na cabeça que vai ser a prótese e um pouco mais do que você já tem. Então como o meu caso já tinha peito, acabou ficando muito maior. De repente, se fosse só a prótese, eu não fosse sentir tanto na minha coluna e não fosse me atrapalhar tanto no dia a dia. Eu tô muito segura da equipe médica que eu escolhi. Vai ser a mesma equipe médica que eu fiz da última vez, que operou a minha mãe. Quando ela fez também a mastopexia dela, lipo, rino, enfim. O Dr. Márcio Wallace, além de um ótimo cirurgião pra mim, ele é uma pessoa apaixonada por Deus. Então isso me traz uma segurança também, assim como eu. E o anestesista também me passou muita confiança. Eu lembro que na época eu tava bem nervosa. Ele ficou comigo horas conversando no quarto, me explicando. Falando que hoje em dia as coisas são muito mais seguras. E a pessoa põe mesmo medo da anestesia geral. Mas é mais seguro você seguir o protocolo da equipe do que você não fazer num centro cirúrgico. Fazer com qualquer médico só por ser mais barato. Eu vejo muitas pessoas me perguntando. Ah, então você se arrependeu de fazer a sua primeira mastopexia? Não, não me arrependo. Porque como está hoje, ainda assim está muito melhor do que estava sem eu ter operado, né? Da primeira vez sem eu ter operado nada. Porque ainda dá pra você manipular algumas coisas. Por exemplo, você usa um biquíni um pouco mais amarrado aqui. Então o próprio silicone já dá um volume, sabe? Ele já faz um marcadinho. Então tem algumas coisas que pra mim compensaram muito. Eu não consigo mais usar biquíni. Vocês perguntam muito. Ah, Suzana, por que você não posta foto de biquíni? Porque eu não uso biquíni. Então não posto foto porque eu realmente não uso no meu dia a dia. Porque é muito difícil você... Toda vez que você for sair, você for, sei lá, na praia com seus amigos. Você está sempre com dor nas costas. Porque eu amarrava o biquíni no máximo, como vocês podem ver nas fotos. Como o peito realmente é. E como o peito fica quando você amarra um pouco mais forte. Então essa sustentação me causava muita dor e me causa até hoje. Porque eu pensava assim, ah, se eu vou fazer essa cirurgia eu quero um peito bem marcado. Eu quero um peito bem chamativo. Na época a minha mãe me falou, minha avó me falou, vai ficar grande, vai ficar grande, vai ficar grande. E eu queria mesmo assim. No meu pós cirúrgico ficou lindo, como vocês podem ver. Porém, ao longo do tempo foi me dando muito trabalho. Porque esse foi o meu pós imediato praticamente, né? Dois meses depois que eu fiz a cirurgia. Então ele ainda está um pouco mais inchado, ele ainda está um pouco firme. Só que o que pouca gente sabe é que é super importante, fundamental que você use o sutiã. É o máximo de tempo que você conseguir, sabe? Que você durma com o sutiã pós cirúrgico. Para o seu peito sempre ficar em pezinho. Então foi algo que eu não fiz. E hoje eu não quero algo que me dê trabalho. Então eu vou colocar um tamanho bem pequenininho. Bem pequenininho assim, entre aspas, né? Mas bem menor do que estava antes. Porque eu também não quero ficar reta sem peito. Mas eu quero ter algo aqui que eu acho bonito e que não dê muito trabalho. Então, essa semana passada, né? Eu fui lá no consultório do Dr. Márcio. A gente conversou bastante. E lá no computador dele, ele faz uma manipulação da foto que você tira. Lá no consultório e tal. E você faz uma projeção de como ele pode ficar. Então a gente fez essa projeção. E a gente vai colocar entre 250ml e 285ml. Porque o que que acontece? Ele, na cirurgia, ele vai ver o que consegue tirar. Só que foi o que eu falei. Ele não tira tudo. Se ele achar que consegue tirar bastante pele, bastante gordura. Aí a gente vai colocar o tamanho maior. Porque aí vai ficar mais prótese, né? Se ele achar que não vai conseguir tirar tanto. A gente vai colocar um tamanho menor. Para compensar. Provavelmente por conta disso eu ganho uma cicatriz grande. Eu não ganho uma cicatriz pequena. Porém eu não tenho problema de cicatrização. A minha primeira mastopexia. Eu não tenho cicatriz alguma. Assim, se você olhar bem perto você vê uma marca. Mas a minha cicatriz, ela não se vê. Então eu já sei que eu não tenho problema de cicatrização. Esse não vai ser o problema. Mas assim, provavelmente vai ser uma cicatriz enorme, assim. Embaixo do peito. Porque eu já tenho uma prótese. Já tenho bastante peito. E para botar um tamanho menor. E para ficar bonitinho. Vai precisar tirar. Estou muito ansiosa. Muito animada. Para ver como é que vai ficar. E é isso. Vou deixar aqui para vocês uns trechos. Da minha consulta com o doutor Márcio. E ele vai explicar um pouco mais. Sobre o que vai ser feito. E o que a gente espera dessa cirurgia. Tudo bom, pessoal? A gente está aqui hoje. Para fazer a consulta pré-operatória da Suzana. E a gente vai escolher o tamanho do implante. Ajustar as expectativas. Saber o que é possível fazer. O que não é possível. E uma das coisas que ajuda muito. É o nosso simulador. Que a gente faz para dar uma ideia para o paciente. De volume, de posição da mão. Mas é claro que não é uma promessa de resultado. Não tem como dizer assim. Será dessa forma. Mas tem ajudado muitas pacientes a entender melhor. O que elas podem esperar com o pós-operatório. Depois que a gente faz a escolha do implante. E conversa bastante sobre o volume. Daquilo que a paciente espera de resultado da mama. A gente tem que entender. Até onde pode ir a cicatriz. Então o cirurgião sempre procura. Pelo menos eu. Fazer a menor cicatriz possível. Que é a melhor para o paciente. Mas a gente precisa fazer a cicatriz que é a correta. Não adianta a gente querer economizar em cicatriz. E abrir mão de resultado. É mais importante para o paciente. Que a mama fique mais bonita. Mais arredondada. Mais alta. E se for necessário. Uma cicatriz um pouco mais longa. Do que deixar uma cicatriz curta. Que a mama seeda muito rápido. Que não dê um formato bonito. Então a gente já sabe. Por experiência. Que a cicatriz. Ela vai melhorando ao longo do tempo. Que ela tem tratamento. Que ela não some. Mas ela ameniza muito. E que a paciente prefere uma mama mais bonita. Com uma cicatriz um pouquinho mais longa. Que talvez seja o caso da Suzana. A gente conversou muito sobre isso. Do que uma mama mais baixa. Com menos formato. E uma cicatriz curta. Então comecei bastante com a sua. Ela entendeu. E isso é uma coisa mais do que fundamental. A gente já fez uma cirurgia. A Suzana tem um implante de 380 ml. Redondo extra alto. E agora a gente quer reduzir um pouco. O volume da mama dela. Então a gente vai fazer a troca do implante. De 380. Por um implante menor. E retirar um pouco da própria mama também. Para a gente reduzir a mama. Numa massa pexia. É muito difícil você dizer. Exatamente o volume. Que você vai colocar do implante. No caso da sua. A gente chegou ali. Num volume de provavelmente. Entre 250 e 285. Tirando de 380. Substituindo por esse implante. E retirando um pouco de tecido mamário. Eu vou priorizar. Tirar mordura. Eu quero tirar a menor quantidade possível. De glândula mamária. Para que ela tenha maior possibilidade. De amamentar. Mas a gente sabe que. Se tiver um pouquinho de glândula. A chance de amamentar já é bastante grande. Os estudos mostram que. A maioria das pessoas. Que faz redução de mama. Que faz mastopexia. Consegue amamentar normalmente. Bom gente. Chegou. Dia 15 de março. Amanhã acontece a minha cirurgia. Parece que a ficha. Meio que vai caindo. Sabe? Vou preparar. A minha mochilinha agora. Vou. Contar para vocês. Mais ou menos. O que eu estou levando. Só que isso varia muito a cirurgia. Se você sai no mesmo dia. Ou não. No caso. Eu vou ter alta. Amanhã mesmo. Às 8 horas da noite. Se eu não me engano. Eu vou precisar chegar. Às 6 horas da manhã. No hospital. Para preparar e tal. A cirurgia vai começar. Às 8 da manhã. E aproximadamente 3 horas. 3 horas e meia. De cirurgia. Mas eu vou preparar. Uma mochilinha. Com algumas roupas. Enfim. Com algumas coisas. Que eu vou precisar levar. Que eu acho que é importante. Eu já fiz o pagamento. Da prótese hoje. Então. Não dá nem para desistir. Hoje de manhã. Eu já fiz o meu PCR. Que é o exame. Do cotonete no nariz. É uma exigência do hospital. E você precisa fazer. Em até 72 horas. Antes da cirurgia. Só que como eu fiz. Não particular. O resultado saiu hoje mesmo. Então a gente tem um resultado. Muito mais. Próximo da cirurgia. Né. Eu fiquei quietinha. Esse fim de semana. Fiquei em casa também. Tô com nenhum sintoma. Tô ótimo. Então agora é só se preparar mesmo. Vou mostrar aqui para vocês. Sobre valores. Que eu sei que muita gente quer saber. Eu fiz hoje o pagamento da prótese. Ela é da Politec. Perfil super alto. Se não me engano. Ela é texturizada. Vou tirar essa dúvida com o médico. Amanhã. E vou contar para vocês. E eu paguei. 2.066. Se eu não me engano. Foi 2.000 e alguma coisa. Pagamento à vista. Se você parcelar. Esse valor vai ficando muito mais alto. Tipo 3 e pouco. Até quase 1.000 reais acima do valor. Se você parcelar em 10 vezes. Então eu achei que valia mais a pena pagar à vista. Ó. Mochilinha. Básica. Aqui. A clínica da MWB. Que é a clínica do Márcio. Do meu médico. Me deu algumas coisas. Que é a cola cirúrgica. Que a gente vai usar. Garrafinha. Das operadas do Márcio Wallace. Meia também de compressão. Antitrombo. Que é muito importante ter. É. E sutiã. Esse sutiã cirúrgico. Eu peguei um M. E um P. Um preto. E um marrom também. Eu acho básico e importante. E também eu anotei algumas coisas. Para eu não esquecer. Outra coisa que eu vou levar também. Que é super importante. É uma roupa para você ir embora do hospital. E de preferência. Uma roupa que abra assim na frente. De botãozinho. Vou sair do hospital toda colorida. E estou levando um shortinho. Para ir com essa blusa. E caso suje. Enfim. Acontece alguma coisa. Eu estou levando esse pijaminha também. Que abre na frente. É. Ele é super confortável. Eu comprei ele na Renner. Justamente para isso. Ele é novinho. Eu comprei um bem larguinho. Para eu ficar bem confortável também. E aí conforme eu vou separando as coisas. Vou colocando na mochila. Eu vou marcando aqui do lado. Gente. Está tudo escuro aqui. Porque nem está de manhã ainda. Porque nem está de manhã ainda. É o final da noite. Ai. E a gente está saindo essa hora. Porque tem que chegar lá às seis. Ai. Eu já pensei que você estava falando comigo. Não. Estou gravando aqui para o canal. E porque a cirurgia mesmo vai começar às oito da manhã. Gente. Já estou aqui no hospital. Já estou toda marcada. Já estou com o sublingual na boca. Porque daqui a pouco eu vou entrar. Para o centro cirúrgico. Já estamos assistindo a mão. Já estamos assistindo a mão. Minha mãe e minha avó estão aqui comigo. Eu acabei de ter a conversa com o médico. E com o anestesista. Ele se me tranquilizou um pouco. Mas eu ainda estou meio tensa. Ainda estou meio tensa. Vai ficar tudo bem. Está com a remédia. Igual o chique está deitado. Pode ver que está a rendinha aqui. Enfim gente. Daqui a pouco eu apareço aqui novamente. Agora é a mãe que está no comando aqui do celular. Tchau bebê. Boa cirurgia. Minha princesa. Te amo. Manda esses vídeos para o Matheus editar. Olha esse remédio que eles tomam. É muito engraçado. Porque ela toma um remédio. E aí ela fica meio que delirando nela. Tu viu? Ela falando. Gente. Pega lá. Mãe. Manda com o Felipe. Está editando. Ninguém vai editar isso agora. Só que o raciocínio dela está na edição do vídeo. Quando ela estiver de volta para o quarto. Eu mostro para vocês. Olá pessoal. Boa tarde. Começando aqui já o pós-imediato da Suzana. Ela acabou de fazer uma cirurgia aqui. Uma hora mais ou menos. No máximo. E eu vou iniciar agora o tratamento dela com a fotoglomodulação. Que é a utilização do laser. Que eu vou fazer agora. Com o objetivo de aumentar a oxigenação tecidual. A microcirculação local. Para melhorar toda a oxigenação. E essa circulação no tecido. Que acabou de sofrer a lesão do pós-tacirurgia. Então agora aqui o objetivo principal. É manter esse tecido irrigado. E em seguida. Eu vou fazer logo uma mobilização do edema. Para que essa cicatriz não fique tão tensa. Porque o pico maior dela de edema vai ser nas próximas horas. Então a gente vai fazer uma mobilização aqui de início. Reduz essa possibilidade da mão inchar muito. E tensionar a cicatriz. E no pós-operatório tardio. O tratamento com a fotoglomodulação. Toma uma cicatriz de excelente qualidade. Reduzindo a possibilidade de essências. E de outras intercorrências. Que podem surgir com qualquer corte cirúrgico. Oi gente. Saí da cirurgia. Tem mais ou menos umas 6 horas e meia. Que eu já saí da cirurgia. Já estou bem. Não estou mais doidona. Estou me sentindo ótima. Maravilhosa. Só realmente a relação da cama. Está me incomodando um pouco. Porque já no hospital. Já estou tendo dificuldade. Para deitar. E dar uma relaxada. Porque a coluna dói demais. Mas enfim. Eu estava com muito medo da anestesia. Eu acho que era o meu maior medo. Eu estava com medo de não acordar mais. E aí todo mundo falava. Ah, essas mãos são muito difíceis. E a gente sempre acha que a gente vai ser sorteada. Mas eu confiei muito na equipe médica. Que fez tudo isso. Foi maravilhoso. Realmente. Eles deram uma anestesia para o acesso. Então eu não senti dor. Ao colocar o acesso na minha mão. E aí quando eu fui ver. Eu estava sentindo tipo. Tudo meio que queimar. Sabe? Tipo. Estava super quente a minha nuca. Estava super quente já. Tipo. Já estava ficando quente as minhas pernas. Eu falei. Marcio. Minha perna está quente. Ele é assim mesmo. Su. Você vai mimir. Tá? E aí quando eu fui ver. Eu estava já sonhando. Parecia que eu realmente dormi. Sabe? Não parece que eu fiquei lá dormindo horas. E depois acordei. Parece que eu realmente. Fiz proveito desse sono. E aí eu acordei. Contando o meu sonho. Para todo mundo. Essa gravação não está aqui no meu celular. Está no celular da minha mãe. Que não está aqui agora. Mas não sei também. Se eu quero mostrar não. Vamos ver. Vamos ver. Porque eu gente. Eu falava horrores. De vários sonhos. De várias coisas. Então quando vocês vierem fazer a cirurgia. Vocês. Vocês tomem cuidado. O que vocês vão chamar. Tem que ser família mesmo. Porque se chamar amigo. Namorado. Marido. Vocês vão achar que você é louca. Para saciar um pouco a sua sede. Tá bom? Eu estou seca. Então a gente vai resolver isso. Estou toda saída. Tem aqui. Ela acabou de sair do centro cirúrgico. Então tem essa. Fazendo uma drenagem. Com a meia. Ela está falando aqui só. Que não para de falar. É difícil de ir. Então eu estou atravando. Eu estou atravando. Deixa eu falar garota. Então ela está drenando aqui. Com uma meia. Para fazer drenagem. Para não ter trombose. Risco de ter trombose. Então é um procedimento pós-cirúrgico. Muito habitual. Eu fui atravando. Porque o anestesista. Ele deu uma anestesia. Para anestesia. Geral. Então assim. Ele deu uma agulhadinha. Quando eu não senti nada. E aí. Quando ele fez o acesso. Na lateral da minha mão. Eu não senti absolutamente nada. Do nada. Eu só senti uma coisa quente. Foi super tranquilo. Para mim. A única coisa que está sendo chata. É esse acesso aqui. Que eu tirei agora. Para dar uma caminhada no quarto. Porque a gente precisa dar uma caminhada mesmo. E aí. Está sendo chatinho. Mas daqui a pouco eu tenho alta. Eu vou embora. Então está. Super de boas. Mas bom gente. Era só isso mesmo. Que eu queria compartilhar com vocês. Que a recuperação é tranquila. Eu também estou com meia antitrombo. Não sei se dá para ver. Com meia antitrombo. Na minha prótese ficou. Em 285. Eu já vi como ficou. Ficou perfeito. É porque assim. Eu tenho 1,78 de altura. Então se colocasse realmente pequeno demais. Eu não ia gostar. Só que ele tirou gente. 1 quilo ao todo. De mama. A minha mãe até tirou uma foto. Com essa gordura. Que foi tirada. Então realmente estava pesado demais para mim. Realmente estava me fazendo mal. Então como ele conseguiu tirar bastante. Ele conseguiu colocar uma prótese maior. E ficou lindo. 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 Não ficou muito grande. Não ficou muito pequeno. Dessa vez. Realmente ficou proporcional para mim. Bom. Provavelmente como esse vídeo já está muito longo. Eu vou encerrar ele aqui mesmo. Queria muito agradecer a todos vocês. Que estão aqui. Me assistindo no canal. E desejando boa recuperação. E mensagens positivas. De muito amor e carinho. Então é isso. Gente. Um beijo. Se inscrevam no canal. Curtam e compartilhem com seus amigos. Que também vão fazer mais do PQ com prótese. Ah. E como eu sei que vocês vão perguntar. Esse batom aqui que eu estou usando. Ele é da quem disse Berenice. Ele é o Rubile. Toda vez que eu apareço de batom escuro. Ou qualquer batom assim. Vocês sempre me perguntam de onde é. E eu sou apaixonada por batom vermelho. Ele é super sequinho também. É esse aqui. Rubile. E aí Tchau. 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 Tchau.